Assaltaram um empresário no ano de 2019, um assalto que inclusive rendeu aí para o criminoso mais de 80 mil reais na época. Ele foi preso pela polícia civil. Olha, em 2022 a polícia conseguiu chegar até ele. Vamos para Flávio Fernandes, ele já está aqui pronto e preparado. Flavinho, tanto tempo depois eu acho que ele nem esperava que a polícia ia encontrá-lo, não é isso? Pois é, viu, Anny? Agora a surpresa para todos é que Neném, como foi identificado o bandido, já estava preso, isso mesmo. Neném já cumpria pena por outro crime, mas aí um trabalho de investigação da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, a DCC Pato, identificou ele como sendo um dos cabeças deste roubo que aconteceu no ano de 2019 no bairro de Jaguaribe contra um empresário, onde, como disse você, rendeu para os bandidos 81 mil reais que estavam em um malote e seriam depositados em uma agência bancária. Acontece que na saída de um estacionamento, o empresário foi trancado por um veículo e de dentro saíram os criminosos com armas de alto poder, de alta letalidade. Eles renderam o empresário, outras pessoas que estavam com ele, levaram o malote com mais de 80 mil reais em espécie e deixaram para trás, além do prejuízo financeiro, também psicológico para este empresário. Três anos depois da investida dos bandidos, a polícia entrou em campo e conseguiu identificar o Neném, que já cumpria pena, vai cumprir pena agora por mais este crime e os outros agora devem ser localizados, já que a polícia já identificou, viu, com a ajuda das câmeras de segurança, é questão de tempo chegar aos demais integrantes desta quadrilha aí que deu esse prejuízo ao empresário lá em 2019, viu, Anny? Mas olha, gente, obrigada, viu, Flavinho, tá vendo que a polícia, ela não para de investigar, muita gente tem a sensação de que a polícia meio que, enfim, né, diante da demanda de trabalho, vai trabalhando, né, com o que é mais recente e o que vai ficando para trás vai ficando, né, pelo caminho, mas não, tá? Quando a polícia começa uma investigação, ela vai até o fim, dure o tempo que durar. E aí, ó, esse tempo todinho depois a polícia conseguiu aí identificar que o tal do Neném estava envolvido aí e agora vai responder também por esse crime e já está identificada aí, né, a outra parte aí do grupo, então logo, logo, eu tenho certeza que a polícia também vai prender todo mundo. Parabéns para a nossa competente polícia civil. Gente, 7h28, eu quero a atenção de vocês que ontem a gente terminou...